Xé, é a bolha e se a fé Vamo lá, 3, 2, 1, solta E mamam, mamacudi, troma Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, sua vez Vamo lá, vamo lá, xé Sabala da tia Sandra, canastra da Fernanda La batida da tia Paula, viola da tia Carla Viola, 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 viola Solo viola, viola, solo viola, 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 viola Tiro sequele, 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 sequele Adiós, son biti Sandra, é a bolicia da ficha É a bolicia da ficha É a bolicia, vamo lá, 1, 2, 3, 4 Ela tá se fazer que não sabe dar Sabala da tia Sandra Ela tá se fazer que não sabe dar Canastra da Fernanda Ela tá se fazer que não sabe dar La batida da Paula Ela tá se fazer que não sabe dar Viola da tia Carla Cola, 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 cola... Cala Fácil, aciosas e dá-te a Paula, viola dá-te a Carla, viola, 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 viola Viola, 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 Viola Tira uns esqueletos Sequele, 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 Sequele Sequele, Sequele, Sequele Sequele, 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 Sequele Ai, ai, ai Venha Siuco Johnny V Galupi